Gente, eu confesso pra você que assim, a gente fala, ah, com o tempo a gente vai acostumar com as notícias, não. Acompanhar o vídeo gravado pela polícia dá nojo na gente sobre esse caso que o Divino vai trazer agora. Um homem foi preso suspeito de abuso sexual contra menores, meninas de 13, 14 anos de idade. Ele pagava essas meninas para praticar sexo com ele. Divino, traz aí mais detalhes pra gente sobre esse caso que chega a ser nojento pra não dizer outra coisa. Asqueroso, né, Oluares? Um sujeito de 58 anos de idade, professor aposentado. Ele é suspeito de aliciar, de abordar crianças e adolescentes também pela internet, pelas redes sociais e oferecer dinheiro em troca de sexo. Esse homem, ele foi preso ontem no setor centro-oeste, ontem à noite, em flagrante. Ele estava com uma menina, Oluares, de 13 anos de idade. Vamos conversar com o capitão Vinícius Nunes, subcomandante da Rotam, que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência. Subcomandante, boa tarde. Este homem estava lá na casa dele, com essa menor, de 13 anos de idade. Exatamente, boa tarde, boa tarde, Oluares, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Pois bem, as equipes de Rotam, baseada em informações do serviço de inteligência, né, denúncias anônimas ali, adentraram aquele apartamento ali, na noite de ontem, no setor centro-oeste, e prenderam esse criminoso em flagrante delito. Ele tinha chamado essa menina pelas redes sociais, oferecido dinheiro em troca de sexo. Ela estava lá com esse intuito, ela chegou a falar isso pra polícia? Exatamente, esse criminoso aí, de 58 anos de idade, tinha um perfil falso em redes sociais, e ali, aliciava, atraía crianças e adolescentes pra cometerem atos sexuais ali, em troca de dinheiro e de presentes. Inclusive, ele, como modus operandi para facilitar essa empreitada criminosa, chamava transporte para essas pessoas. Então, ele mesmo ali, utilizando aplicativos de transporte, franqueava esse transporte aí para que as vítimas fossem até ao apartamento dele. A polícia apreendeu o celular, o computador, né, desse autor, e existe, né, indícios de que ele teria praticado esse crime outras vezes, outras vítimas foram feitas por esse professor aposentado. Exatamente, a polícia civil já foi subsidiada de imagens que demonstram que não era só apenas aquela adolescente de 13 anos que estava no local ali, também existem crianças e adolescentes ali com a idade menor, né, e vale lembrar que o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro prevê a figura típica do crime de estupro de vulnerável, ou seja, se a pessoa, no caso a criança ou adolescente, tiver menos de 14 anos, a violência ou a grave ameaça ali, ela é presumida. Não existe consentimento no caso como esse, né, capitão? Às vezes a pessoa pensa, ah, adolescente recebeu a proposta, foi porque quis. Não é assim que diz a lei? A lei não diz assim, o artigo que eu citei fala que se tiver abaixo da cidade, é presumida a violência porque o legislador entendeu que essa pessoa não tem o discernimento suficiente para consentir ou não com algum ato sexual ou algo nesse sentido. Este homem, então, foi preso em flagrante e ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável? Sim, ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Tivemos informação também que ele vai responder pelo ato de corrupção de menores. Essa criança, ela teve um atendimento do Conselho Tutelar? O que acontece em casos como esse, hein, capitão? Exatamente. No presente caso, nós encaminhamos o fato para a Polícia Judiciária, que no caso é a Polícia Civil, que vai ficar à carga das investigações e como envolve uma vítima, criança ou adolescente, ela é acompanhada pelo Conselho Tutelar no seu depoimento para ter uma assistência social melhor, que é o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante a prisão, esse homem ficou em silêncio? Ele ficou em silêncio a princípio, quis se defender que não sabia da idade das crianças, mas nós temos vídeos que mostram, né, inclusive, ele beijando crianças, assim, escancaradamente crianças. Então, a versão dele não procede, porque as imagens falam por si só. Eram crianças que eram aliciadas na internet e ele, com essa malícia, aproveitava da inocência desses seres indefesos. A gente está falando de crianças com idades entre 8 e 10 anos, é isso mesmo, capitão? É isso mesmo. Nós temos imagens que mostram esse criminoso recebendo essas crianças e adolescentes. Temos imagens dentro do elevador dele conduzindo essas crianças para o apartamento, inclusive, quando a equipe de Rotam chegou no local, ele estava em flagrante delito em ato sexual contra, em desfavor de uma adolescente de 13 anos. Capitão Vinícius Nunes, subcomandante da Rotam, muito obrigado pela entrevista. Caso asqueroso e que a gente não gosta nem de noticiar, né, Oloares? Mas é importante noticiar até mesmo para os pais, os responsáveis, ficarem atentos, né, no que os filhos andam fazendo aí no celular, com quem eles andam conversando, tem que ficar de olho aberto. É, e aí tem dois, tem vários detalhes, né, Divino? Primeiro, um motorista de aplicativo que transporta uma criança. Alguém chama, ah, vai ali buscar uma criança de 13 anos, tá, eu vou carregar essa criança sozinha, sem nenhum adulto acompanhando. E outra, não sei se o capitão pode confirmar isso para a gente, Divino, a informação de que ele abusava da criança e depois colocava essa criança para aliciar outras crianças para manter relação com ele. Tem isso também? O Oloares está perguntando, chegou uma informação de que esse suspeito, ele aliciava essas crianças para fazer sexo e depois convencia essas crianças a trazer outras vítimas, outras adolescentes, outras crianças para praticar sexo com ele. Vocês chegaram a receber, a obter algum tipo de informação, de indício nesse sentido? Sim, nós recebemos essas informações, está a cargo da Polícia Judiciária fazer as investigações, inclusive nós da Polícia Militar do Estado de Goiás fizemos questão de divulgar a imagem desse criminoso aí justamente para incentivar a denúncia ou novas informações que possam imputar a ele novos crimes para justamente responsabilizar ele de tudo aquilo que a gente fez. É um perfil de crime que com certeza não foi a primeira vez, isso aconteceu várias vezes, vale reforçar para os pais e os responsáveis, para os pais e os responsáveis de crianças e adolescentes estar sempre monitorando o seu filho, sempre os monitorando para ver com quem ele está conversando para justamente evitar esse tipo de crime. Detalhes chocantes, né, Oloares? Quanto mais a gente cavuca, pior fica essa história. Pois é, Divino, e aí fico alerta, seu filho está lá trancado no quarto, sua filha trancada no quarto, ah não, está só jogando. Não, pode estar, né, porque ele teria perfis onde se passava até por menores ali também para se aproximar dessas crianças, prometia dinheiro, pagava transporte por aplicativo para levar as crianças até o apartamento dele e aí lá cometia os crimes, segundo o que já foi levantado pela polícia até agora. Olha, criança de oito anos de idade, é de dar nojo um negócio desse. Obrigado, Divino, parabéns aí aos policiais da Rotam, conseguiram tirar de circulação, tomara que fique muito tempo lá atrás das grades, porque esse tipo de gente provoca um mal danado para a sociedade.